Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, né? Espero que vocês gostem do outro lado. Se gostar, não esqueça de deixar o clique e compartilhar para ajudar o canalzinho a crescer, viu gente? Isso é muito importante para mim. Então pessoal, que agora eu vou fazer uma receitinha, vou fazer uma torta de frango e vou compartilhar com vocês, tá? Espero que vocês gostem. Gente, eu vou usar três ovos, vou usar um copo desse de leite, mais um pouquinho, um pouco de óleo, né? A metade assim de óleo, daqui para baixo, e sal, né? E farinha, para poder fazer a massa do bolo. Já untei a forma, a forma já está untadinha. O recheio já está aqui, ó, prontinho, gente, ó. Prontinho, prontinho, o recheio. Aí eu vou, já peguei o leitificador, e aí eu vou pegar e vou colocar tudo no leitificador, aquela massinha que a gente faz, né? Para fazer aquela tortinha caseira. E aí eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então pessoal, que agora eu vou colocar os três ovos, ó. Vou colocar os três ovos aqui no leitificador. Os ovos pequenininhos, gente. Não entendi esses ovos, ó. Bem pequenininhos. Vou colocar aqui, ó. Três ovos, ó. Vou colocar, é... Traga um copo para mim aí, filha. Sim. Desce aqui, ó. Vou colocar, gente, um copo desse aqui e mais um pouquinho de leite, né? De leite, ó. Ó, um copo. E mais um pouquinho. Somente um copo e meio, né? De leite. O que foi, meu amor? O que foi, princesa? O que você quer? Então, pessoal, eu vou colocar o óleo, ó. Meio copo de óleo. E vou colocar, é... Dois copos de farinha. Nossa, tem que ficar aquela massa bem... Molinha, né? Molinha, né? Pra comer um ponto. Então, gente, eu coloquei, é... Lezinha de sal, Dois copos de trigo, Três ovos, Um copo e meio de leite. Aí, aqui, agora, eu vou dar uma batida. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Pode parar? Então, gente, eu esqueci do fermento. E aí, é... Tem que colocar uma filhazinha assim de fermento, ó. Desamendecendo. De fermento, eu vou colocar aqui. E coloquei também, gente, mais um pouquinho de trigo. Fica a massa comendo mais molinha? Eu coloquei mais um pouquinho de trigo. Então, eu vou dar mais uma batida aqui. E está pronta a massa. Está torta, né? E aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Então, pessoal, a massa prontinha, né? Agora, eu vou montar a minha tortinha. Vou mostrar para vocês. Já está montada aqui a forra. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Olha. Ó. Ficou essa massa assim, gente, ó. A massa fica bem, né? Não fica molinha, mas também não fica aquela massa dura, né? Pronto. Eu vou colocar aqui. Vou fazendo assim, ó. Vou. Mais um pouquinho. Eu vou esparroda, ela vem aqui na forma. Isso aí, filho. Ó. Vou esparrodar bem na forma aqui. Isso. Essa... Eu já fiz o recheio, gente. Ele já está bem frio. Deixei ele bem... Esfriar bastante mesmo. Eu fiz ele bem cedo, né? Aí deixei para poder fazer a torta agora para o lanche da noite. Hoje eu não vou fazer janta. Então, a janta hoje vai ser torta de frango. Então, ó. Vou colocar aqui. Vou dar bem mesmo. Vamos ficar buraquinho, né? A gente já ficou assim, ó. Bem, só uma rodadinha. Ó. Agora eu vou vir com... O recheio, gente. Olha o que é que o recheio está alto. Olha, gente. Coloquei o recheio. Coloquei cebola. Coloquei... Milho. Olha, o que foi? E coloquei creme de leite, gente. Não, aquele recheio assim... Eu queria ter colocado requeijão. Mas não tinha requeijão. Aí eu coloquei o pitinho mesmo. Coloquei o... É... Freme de leite. E coloquei... Milho e freme de leite. E cebola. Eu acho que vai ficar gostoso, né, gente? A temperatinha gostou. Mas... É... Se tivesse o requeijão... Aí ia ficar uma delícia, né? Mas então... Até a gente passa o que tem. Oi. Oi, filho. O que foi, princesa? Olha isso, gente. Vou montar ele aqui, ó. O que foi que eu estou montando? É bonitinho, né? Amor. Oi, meu amor. E aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês o final. Já montei a tosta aqui. Agora eu bato um ovo. E... E passo por cima com a vassourinha. Pra... Pra ela ficar toda amarelinha, sabe? Aquela coisa muito bonita depois de assar. Então eu faço isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí depois de assar, vocês vão ver que ela fica com aquela corzinha tão assim, ó. Bonita, né? Tá bom. Já já eu mostro pra vocês como é que fica, né? O ovo por cima. É o ovo. Pega ele pra primeira parte. Dá uma batidinha nele. E passa por cima da massa. Ó. Joga assim com cuidado. Dá pra não abrir, né? Pra ficar aqui com a florzinha bonita depois que... Coloca no forno. Aí fica coratinho. Fica aquela coisa aqui bem... Bem assim. Vou mostrar pra vocês aqui e vou levar pro forno, gente. Porque a outra tá aqui fazendo a maior bagunça. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ela ficou, ó. Tá vendo? Aí eu vou levar lá no forno e já vem com ela pra vocês quentinha, assadinha. Tá, pessoal? Até daqui a pouco. Voltei com a minha tortinha, gente. Eu ia fazer uma só, gente. Mas resolvi fazer duas. Porque tinha soltado bastante recheio. Aí o que que eu fiz? Bati mais um pouquinho de massa. E fiz com essa aqui, gente, ó. Essa aqui, ó. Eu fiz ela bem baixinha. Porque da última vez que eu fiz a torta, gente. Eu fiz a torta e ela ficou muito alta. E eu não gosto. Eu gosto dela mais baixinha. Aí eu fiz o ela, ó. Mais baixinha. E aí eu vou cortar um pedaço aqui. E vou mostrar pra vocês como que ficou essa tortinha, gente. Vamos lá, né? Já lavei as vasilhas. Ó, pia limpinha. A outra tá ali rebiscando tudo no chão. Com a canetinha. Aprendeu a rebiscar, rebiscando tudo. Então, gente, eu vou cortar aqui um pedacinho. E vou experimentar. Gente, ó. Tô cortando aqui um pedacinho. Ó. E aí eu vou tirar um pedacinho e mostro pra vocês como que ela ficou aqui. Ó. Tá vendo? Ficou assadinha. Essa aqui é a mesma. Eu só fiz essa aqui porque sobrou bastante recheio. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer outra pequenininha. Que aí a gente coma à vontade, ó, gente, ó. Olha aqui. Olha, gente. Tá muito quente. E eu venho falando de novo. Não gosto de experimentar as coisas muito quente. Principalmente feito na hora. Eu não gosto muito, não. Mas eu vou experimentar aqui. Pra me ver. Gente, pensa num trembão. Pensa num negócio gostoso. Nossa. Ficou temperadinho. Nossa, que delícia. Massa bem fininha, ó. Olha pra vocês verem, ó. Massa bem fininha. Hum. Gente, tá muito boa. Hum. Não reparo o cabelo da Neide aqui porque... Hoje eu tava na faxina. Eu só não gravei pra vocês porque ia demorar mais, né? Quando a gente grava. E aí com a criança a gente tem que fazer tudo assim, correndo, né? Então aí eu não gravei por isso. Mas hoje eu tava na faxina. Tô toda suada, toda suja. Mas graças a Deus eu já terminei. Terminei o quintal, de limpar o quintal. Agora eu vou... Terminei de fazer a tortinha, né? Pro lanche da noite. E aí ainda tem roupa pra drovar, gente. Uma cama de roupa pra drovar. E aí eu vou comer aqui que tá uma delícia, gente. Pensa num treino gostoso. E aí eu vou terminar de comer e vou drovar roupa, gente. Olha aqui. Olha, gente. Tô quase acabando de comer. Por que que eu tô falando? Com vocês? Por isso que eu tô demorando, né? Hum, tá bom demais. Não, que delícia. Gente. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Fiquei com essas delícias aí. Tchau.